Desculpa, Adô! Ah, ô, Chaves! O quê? Não se diz o quê? Se diz senhor burro! Senhor burro! Tá bom, esquece. Esquece! Sabe o que é? Eu queria pedir um favor. Outro? Se alguém ouvir isso, vai pensar que eu passo a vida lhe pedindo favores. Ah, e não acaba de mandar que eu jogasse a vassoura lá fora, não foi? É sim, mas eu não pedi por favor. Te mandei a força. Agora sim, queria que me tivesse um favor. Você faz? Claro. Não se preocupe, que não vai lhe dar trabalho nenhum. Além disso, qualquer idiota poderia fazer. Por que o senhor não faz? Bom, é que eu tenho que... Olha, Chaves. Tá insinuando que eu sou um idiota? O que tem eu? Outro. Mas o Kiko é mais do que o senhor. Mais o quê? Claro que sim! Claro que eu sou muitíssimo mais que o senhor! Mas, Iá! Não é verdade... Não é verdade que eu sou muitíssimo mais que o seu Madruga? Mas é lógico, tesouro. Infinitamente mais. Correto. Nós estávamos falando sobre quem era mais idiota. Antes de criança, né? Nós temos que entender que... Agora vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, mãezinha. Gentalha! 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 E você? Eu o quê? Você vai me fazer um favor ou não? Tá bom, mas não se rite. Tá bom, mas não se rite. Ouça. Hoje vem o senhor Barriga para me cobrar o aluguel. Como ele gosta de perder tempo, não é? Não acho que o Chaves faça de hipoprósido. Acontece que o seu Barriga só dá azar. Cada vez que chega, o Chaves lhe dá uma pancada. Mas ele faz sem querer querendo. Isso, isso, isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora você vai me fazer outra coisa, Chavinho. O quê? Olha, em primeiro lugar, eu preciso... Eu preciso saber a que hora o seu Barriga chega. E para isso, eu preciso que você me mantenha informado. Que eu mantenha o senhor? Bom, eu quero dizer que... Que eu sustento a sua família, não é? Quero dizer que me avise quando o senhor Barriga chegar. Papai, deixa que eu aviso. Isso, 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 isso. Não, não, não porque a Chiquinha é minha filha. Bom, mas ninguém é perfeito. Quero dizer que a Chiquinha sendo minha filha... Daria muito mais na vista. Tá bom, mas não se rite. Tá bom, mas não se rite. Agora ouça bem o que vai fazer. Você fica aqui brincando de qualquer coisa, tá bom? De astronauta. Tá bom, tá bom. Que eu era o astronauta... Que a Chiquinha era um astronauta... E aí a gente pegava e... Sim, 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 sim. Agora ouça. Quando ele chegar... Você só tem que me dizer. Já chegou o disco voador. Cadê? Cadê? Onde é que está o disco voador? Seu Madruga, me diz. Onde é que está o disco voador? Não brinca comigo. Me fala o meu pai. Diz para mim. Anda assim. Eu vou te dizer onde estão dois discos voadores. Dois? Onde? Nas suas bochechas. Já não vai com a minha cara? Ai, coitadinho dele. Entendeu, Chaves? Já chegou o disco voador. Exatamente. Mas isso é o que você tem que dizer quando chegar... Não, já chegou o disco voador. Sim, Chavinho. Eu já sei. Já percebi que entendeu. Eu já vi. Já chegou o disco voador. Olha essa, Chavinho. Ai, velho. O que é de barriga, senhor novo? Digo, o que é de novo, senhor barriga? Não me diga nada. Anda na última moda. Um sapato de uma cor e outro de outra. Na sua cara tem outro igualzinho. Não seja tonto, seu Madruga. Isto que está em meu pé se não sabe é um chinelo. O meu pé está inchado e é o único que me serve. E está inchado graças ao prisão que o Chaves me deu na semana passada. É verdade que agora estou muito feliz porque é a primeira vez que eu chego nesta vila sem que o Chaves me receba com uma pancada. Fico devendo. Mais barriga, o senhor respeita, entendeu? O quê? Chaves, por que não vai brincar por aí? Isso, isso, isso. Além do mais, seu Madruga, uma coisa me deixou muito intrigado. Porque comeu muito trigo. Chiquinha, cala a boca. Difícil seria calar as orelhas. Me permite um momentinho. Pois não, à vontade. Me dizia que alguma coisa me intrigou, senhor Barriga. Sim, seu Madruga, o que significa isso de chegou disco voador? Não, não, sabe o quê? É que o Chaves anda dizendo que vê muitos discos por toda parte. O senhor acredita? Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acredito nos discos voadores. Não. Sim? Nossa! Milhares e milhares de pessoas afirmam ter visto. O senhor não acha que alguma coisa de verdade existe nisso tudo? Bom, e não seriam ilusões ótimas? Ilusões o quê? Ótimas. Óticas! Isso, isso. O meu filho Nhonho afirma que viu um disco voador. Não. Sim? Nossa! Bem, não está muito certo de ter visto um disco voador, mas disse que viu um objeto redondo. Não seria o reflexo dele no espelho? Quer dizer, não teria sido algum reflexo? Podia ser. Mas eu daria qualquer coisa para poder ver um disco voador de verdade. Eu também. E, no entanto, eu me conformo em cobrar os aluguéis atrasados. Olha, talvez fosse um disco voador o que o Nhonho viu. Sim, provavelmente, mas pague os aluguéis. Porque se milhares de pessoas já viram, quer dizer que... Nossa! Eu não acredito! Olha, olha lá, olha lá, olha lá. Desista, seu Madruga. Esse otário não cai mais. Quem tem eu? Fique quieto. Olha, 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 olha. Ah, seu Madruga, esse truque é velho. Acha que eu vou morder um anzol? Não, anzol não. A gente caça baleia com arpão. Não é, seu Madruga? Quieto, não me distraia. Olha, seu Madruga, já basta. Se o senhor está pensando... Se o senhor está pensando que eu vou... Onde está? Onde? Eu não estou vendo nada. Eu também não. Olha, seu Madruga. Vai ver que ele já se mandou, né? Acertou em cheio. O quê? Era um disco voador, é? Não, não acredito que tenha sido um OVNI. O quê? OVNI. São as iniciais de objeto voador não identificado. O que se mandou foi um SEB. Sujeito embromador bem identificado. Pois eu não entendi a história do OVNI, nem a do SEB, nem a história nenhuma. Agora, observe bem, Chávi. Vou observar bem como você é burro. Você não vai conseguir. Que burro? Eu? Eu? Vamos ver. Além disso, é coliteiro, é coliteiro. Também não tira o soco. Como você não vai conseguir. Fico tente. Agora sim você vai ver. Agora observe bem. Está vendo só como você é burrisisíssimo, certo? Agora você observa a mim. Não, eu já me cansei. Mas fica sabendo que eu não ligo, porque eu não preciso de ninguém para brincar comigo, porque eu posso brincar sozinho, burro. Não, eu já me cansei. É meu. Isso é o quê? Claro que é meu. E além disso, você não precisa, porque você tem um... Gostei muito, gostei muito. A culpa foi sua para eu ficar aqui, vai embora. Tinha que ser o Chaves mesmo. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. E se em vez de trazer um jornal, eu estivesse trazendo um vaso que custasse 50 mil? Aí a polícia estaria atrás do senhor. Tá bom, tá bom. O senhor Barriga, já foi? Não, papai. Está na outra vila, cobrando aluguel dos outros vizinhos. E vá para o inferno. Quando sair da casa dos vizinhos. Certo, certo. Vamos continuar com o mesmo plano, hein? Vocês ficam aqui brincando de astronautas, e quando chegar o senhor Barriga, você me avisa. Já chegou o disco voador. Ah, mas o senhor Barriga sabe que não é verdade. Não importa, minha filha, não importa. Isso me serve de aviso para entrar no banheiro. Tudo isso aí é medo que o senhor tem de...